Primeira lembrança que vocês têm da vida. Primeira lembrança? Aqui, ó. Eu lasquei meu dedo numa bicicleta ergométrica. Nossa, ele é até... Outro acidente. Outro acidente pro programa. É o bônus. Três aninhos, eu... Bicicleta ergométrica, fazia academia, eu brincando com uma mão e, curioso, enfiando o dedo ali, ó. Tal. Cara, enfia o dedo... Esse dedo na... Na corrente. Na corrente. Onde não podia, né? Na bicicleta. E te lascou a unha. Não, não lascou a unha, não. Cortou meu dedinho fora, meu colega. É que aqui ele tem 21 anos, esse dedo. Com três, caiu fora. Aí minha mãe levou eu... Olha a minha mãe lá, sozinha, né? Mãe solteira lá. Dirigindo, bebê no colo esperneando, dedinho aqui na mão. E deve estar dirigindo com o cotovelo, né? É, essa é a minha primeira lembrança da vida. Porque eu juro por Deus que eu lembro da casa, eu lembro, tipo, da bicicleta, eu lembro de tudo. Mas é um trauma, eu também lembraria. Só lembro da dor. Só lembro da dor. Nenhuma. Não lembro de dor, mas eu lembro... Ah, que bom. Eu enfia o dedo e eu lembro do bebedor da casa do mano. Caralho. Sei lá. Ó, eu lembro... Primeira coisa que eu lembro da minha infância é porque a minha mãe tinha muito medo de amamentar duas vezes a mesma bebê, né? Porque era muito parecida. Ela colocou um brinco... É verdade. Ela colocou um brinco azul em mim e um brinco vermelho na minha irmã. E isso marcou a minha vida profundamente. Porque aí, imagine, por conta do brinco azul, a minha mãe só vestia de azul, de roxo, de não sei o quê, que era pra combinar com o raio do brinco. E a minha irmã de vermelho, ela botava roupa rosa, vermelha, não sei o quê. Então, assim, a minha lembrança da infância era essa divisão bem clara das cores que mamãe inventou. Mamãe achava que era maneiro. Cara, eu tenho 37 anos, eu ainda recebo coisa azul da minha tia e a Michelle recebe coisa vermelha. Mamãe plantou, ó, lá atrás, tá no subconsciente. Ficou curioso. Não sei. A minha sou eu numa piscininha de plástico, assim, na casa da minha avó. Tinha um pé de carambola, assim. E aí eu acho que... Eu não sei se é porque eu vi vídeos também disso e isso ficou, mas quando eu penso assim... Vambora. Uma gafe inesquecível que você cometeu ou que cometeram com você? Uma vez, olha lá, é uma história parecida de gêmeo. Não tem nada de gêmeo nem nada, mas quando eu era mais novo, eu tinha uma namorada e ela, atriz, ela atuava e fazia gêmeas na novela que ela atuava. Então, ela tinha uma dublê, né? Que fazia sempre ela de costas e tal, fazia os contraplanos. E a gente era todo mundo muito amigo, amava ela ali. E aí eu lembro que teve uma vez que, tipo, essa garota dormiu na casa da minha ex, eu tava lá dormindo também, a gente dormiu em lugares separados, e tal, elas dormiram juntas. A dublê? Não, a dublê dormiu com a minha ex. E eu fui dormir sozinho. E aí, tipo assim, eu fui lá, eu tava indo embora de manhã, e eu fui lá dar, tipo, beijinho de ti. Não! E eu não dei na boca, não dei, olha, não dei nada. Não dei, graças ao bom pai, meu senhor. Mas, tipo, eu cheguei assim, juro, e que ódio, porque ainda tava do lado que a pessoa dormia na cama. Então, tipo, não é que é bom dia, meus amores, não. Tipo, eu fui lá... Você foi o de Larissa. Mas, assim, eu juro, eu dei um beijo na testa, aí eu vi... Exatamente, dei um beijo na testa, eu olhei, aí eu falei assim... Caralho! E ela acordou, amiga? Ela tava meio... Nunca conversando sobre isso. A dublê... A dublê... A gente nunca conversou sobre, mas eu juro que eu fui lá, tipo assim, meio que dei um beijinho na testa, assim... E ela deve contar essa história pra todo mundo. Só que eu fiquei muito passando mal, porque eu falei assim, e agora, Alec? Porque eu preferi... Pô, não fala nada, né? Se querer, errei, desculpa. Mas ela também não acordou. Ela tava dormindo, eu falei, não vou acordar ninguém, foi um sonho. Eu também, bom dia, o quê? Vamos trabalhar, né, caralho? Boa graça! Mas foi, foi, foi engraçado. Ó, eu tenho uma história que, assim, eu tava com o Otávio, meu namorado... Gêmeos. Exatamente, a gente tá junto aí há bastante tempo, né? Com intervalos comerciais, mas estamos juntos há bastante tempo. Aí, porque carnaval, a gente tava num hotel ali no Leblon, ele veio passar o carnaval comigo no Rio, né? Porque eu morava no Rio, bem ali naquele fervo do Bebelanches e tal, não sei o quê. Eu e ele, pelado, no quarto. Aí eu, ah, vamos ali na varanda, né? Dar um olhar, o movimento, só pra ver, ver a rua. Aí, o quê? Levei o celular pra fazer um nudezinho, pra ver se cai na internet e bomba a minha carreira. Falei, vamos fazer um nudezinho, vamos ali, vamos ali, na varanda. Aí eu e ele fomos ali na varanda, com o celular, olhei pra dentro do quarto, o ar-condicionado ligado, falei, poxa, vamos salvar o meio ambiente. Pum, bati a porta do quarto, falei, tô salvando o ar-condicionado. É, bati a porta da varanda, porque eu falei, nossa, o ar-condicionado bombando, eu e ele pelado na varanda, tiramos uma fotinho, falei, vamos voltar, né? E agora? Se trancaram pelados na varanda. A porta trancava por fora, eu não fazia a menor ideia, ficamos eu e o Otávio na varanda, assim, pelado ali. A sorte é que, como a gente já tinha ido pra fazer a foto, a gente apagou a luz da varanda, né? Porque já era esse final de tarde, início de noite, a luz... Mas quem quisesse ver, dava pra ver, porque não era assim, oh, que alto. A gente via as pessoas da rua, por que a pessoa não via a gente, entendeu? Aí, puta, a porta é trancada, ferrou, eu e o Otávio pelado, assim, aí o Otávio falou... Eu falei, caraca, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer? Aí eu, pelado, rachando o bico na varanda, falei... Aí ele, não, ele, não, 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 falei, vamos gritar socorro! Aí ele falou, não, pega, pega, pega a mesa, tinha uma mesinha, assim, na varanda. Ele falou, pega a mesa que eu vou, eu vou entrar pelo basculante. Tinha um basculante no banheiro que saía na varandinha. Ele ia dançar isso. Empurrei a mesa, empurrei a mesa. Amor, uma cena grotesca. Ele ficou, assim, pelado, falando, empurra aqui! Empurra aqui, assim, tipo, com meio corpinho, assim... Não ia dar certo. E você vendo ali uma lua cheia. Eu vendo uma lua cheia, falando, meu Deus! E ele empurra aqui, empurra aqui. Eu falei, cara, esse cara vai cair pelo buraco, vai abrir a cabeça dentro do boxe, vai ser uma merda. Falei, desce, desce, daí não teve outra opção. Como eu tava com o celular, eu dei um Google, aí peguei o número do hotel e liguei e falei, Oi, moço, então, aqui é do quarto tal, aconteceu um pequeno probleminha. Eu estou presa na varanda. Você pode vir me ajudar? Mas eu não falei que eu tava pelada. Eu só falei que eu tava presa na varanda. Deixou ser uma surpresa. Deixei, foi a cereja do bolo. Aí o moço ficou lá no quarto, senhora, senhora! Aí eu falei, aham, aham, aham! Aí ele, senhora, senhora, tentando falar comigo. Aí ele abriu. Quando ele abriu a porta da varanda, tava eu e o Otávio pelado, assim, ó, na varanda. Aí ele, ai, desculpa, desculpa. E foi saindo de ré, assim. Falava ele ter fechado a porta. Perdão, perdão. Foi embora. Não, não, não. Até hoje, quando a gente respeda nesse lugar, todo mundo lembra da gente. Fala, olha, vocês estão de volta. Ah, tá. Os peladões do hotel. Os peladões do hotel. A minha não sei bem se é uma gafe, mas estava eu em Salvador. Fui lá fazer uma matéria pra revista Quem com dois amigos. E aí tava tendo o show da Anitta nesse dia lá. Fui no show da Anitta, né? Vamos lá. Encontrei Silveiro Pereira. Também é meu amigo, do mesmo escritório que eu e tal. A gente se encontrou. Ele falou, ó, acabou o show, a gente vai lá no camarim da Anitta. Quer ir? Falei, ah, vamos, né? Chegamos lá, não tinha ninguém mais. Ela já tinha ido embora. Aí ela liga pra ele. Silveiro, já tô aqui na van. A gente tá indo pra um samba na casa do Caetano. Vambora. Aí quando ele ia falar que ele tava comigo, com mais dois amigos, desligou. E aí ele não conseguiu dar essa informação. Mas fomos correndo atrás da van. Achamos a van. O segurança abriu pro Silveiro. Fechou na cara de nós três. Eu, Gabriel Contente e Donata. E aí a gente ficou assim no asfalto. Dando nomes, porque ele não pagou o mico sozinho. Exato, é bom expor. E aí a gente ficou ouvindo a conversa, Anitta. Silveiro, que porra é essa? Que isso? A gente tá indo pra casa do Caetano. Não, eles são atores também, são artistas. Vamos lá, é só pegar a carona minha aqui na van. Eu falei, tá. Aí ela falou, tá, entra. Aí entramos, aí ela falou, a gente falou. Aí foi um silêncio assim na van. Porque acho que ela tava cansada também de acabar de fazer o show. E tava tarde já, né? O segundo round na casa do Caetano. E aí a gente foi quietinho. Todo mundo quietinho na van, silêncio assim. E aí ela começou a falar assim de umas fotos que ela queria postar do show. E falou assim, pô, a equipe, ninguém tirou uma foto decente do show. Quero postar uma foto do show. Cadê? Ninguém tira. Mas ninguém falava nada com ela da equipe. Porque eu acho que eles se conhecem. Você sabe, ela tava ali no monólogo e não queria a solução. Mas eu ali na... Tem vez que a gente reclama sem querer a solução. É, ela não queria nada. Só pra jogar pro universo. Mas você solista. Mas eu ali falei... E ela não devia nem lembrar mais que eu tava naquela van, no escuro. Aí eu falei, você não quer que eu te mande por airdrop? Eu tirei umas lá de baixo, assim. Aí ela deu uma pausa, assim, ela olhou muito devagar. Aí deu uma pausa e falou assim, não, querido, obrigado. Desde aquele momento eu falei, meu Deus do céu. E agora que ela vai me largar aqui, eu perdi o seu baracá de Caetano. Mas não foi pro Caetano? Fui. Ela não me expulsou da Vanita, assim, é muito força. Briga Silveiro também. Mas penetra é ótimo. Não é? Penetra faz a coisa acontecer. É, menino, cheguei lá na porta Wagner Moura, Alice Braga. Eu falei, gente... Chiquei esse Sambuila Caetano. Pelo amor de Deus. Entra qualquer um também, Alice Braga, Wagner Moura. E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Olha, eu acredito em reencarnação. Então eu ia lançar uma, acho que que é bem minha cara, assim. Vou ali e volto já. Boa. Não é? Eu colocaria na sua assim, enterramos o que deu porque sobrou. Ah! Enterramos o que sobrou. Enterramos o que sobrou. São duas boas. São duas boas. Eu acho que eu colocaria... Realizou alguns sonhos. Boa. E botaria em volta da sua lábide uma luzinha que de madrugada liga sozinha. Pra matar o pessoal do coração. Um sensor, né? Passa a pessoa... Essa é de seus sonhos. A gente joga lá. Realizou alguns sonhos. Cara, tenho duas versões. Uma versão seria me tirem daqui, porque eu não quero ficar debaixo da terra, eu quero virar adubo num toque. Ah, você quer ser cremado? Sobe, cara. Não quero ficar lá debaixo da terra, não. Eu também quero ser cremado. Ah, agora a outra é horrível. A outra é... Éramos duas. Porque sim, nós somos duas, eu posso provar. Minha gente, mas nós somos um só. Um programa só que acabou. Eu queria mais, mas não se pode tudo, né?